E aí players, trazendo hoje aqui uma lava light cave, tier 5, jogando aqui de guardian, vou fazer solo a dungeon Uma dungeon simples, mas para quem for lavar mais baixo, o último boss tem uma mecânica ali, uma mecânica não, um golpe dele Dependendo da sua classe você pode morrer em uma só, então tem que ficar ligado A gente vai enfrentando esses esqueletos aí Essa classe aqui sempre vão sair com um bando Vamos subir aqui agora e puxa Aqui tem uma esqueletada Vamos lá Deixa eu puxar meu pet aqui, para ganhar uns buffs, vou deixar ele no modo passivo mesmo Beleza, aqui mais alguns esqueletos Se eu for level aí bem alto, acho que nesse level aqui na verdade já dá para fazer correndo aí se eu quiser Vamos lá Vamos fazer na mãe aqui Caramba, esse aqui tem vida Beleza, derrotamos esse Deixa eu ver uma coisa na minha espada aqui Faz uns dias que eu não jogo aqui Esqueci como que ela está Ah, esqueci também o botão que aperta para ver Caramba, mano Acho que é o P Minha espada Tá É uma que eu ganhei na caixa Gente, então A cada leva 25 eu não combinei Beleza Agora eu tenho uma ideia melhor de como que está Vamos continuar aqui e puxar esse bichão Tome Bom, aqui vai, esses esqueletos vão levantar, só que eles tem bem pouca vida Então, sem grande problema Esse dungeon aqui tem praticamente dois bosses Um é ali embaixo, já descendo o morro aqui Bem tranquilo também Um dois você faz tranquilamente essa dungeon aqui Só realmente tem que tomar cuidado como eu disse com O golpe do boss lá no fim Quando eu fiz pela primeira vez que eu vim com Dois amigos e um deles tomou o golpe e morreu numa só E eu mesmo de guardian cheguei a perder metade da vida Isso claro, level 15 né Agora eu estou o dobro do level aí Com set de outra dungeon Boa Agora eu tenho os arqueiros aqui Mas acho que dá para passar por eles sem chamar atenção Beleza Não tem necessidade de matar eles não Tá bom Tá, vamos pegar aqui e vamos lá Aqui já tem o primeiro boss Vou fazer um combo Vou fazer um combozinho aqui Acho que ele vai levantar os esqueletos como ele fica assim É isso mesmo Legal Deu um combo bom ali Derrotamos ele Agora a gente vai aí A caminho A caminho do boss final Só que ainda tem alguns monstros aí Nesse caminho Olha o escudo como brilha Deixa eu ver como que está esse escudo aqui O escudo está mais nove Esses bichos aí Explodem né Apesar de eles não dar muito dano Eles conseguem te derrubar Se explodir perto de você Então é bom ficar ligado nisso Opa, me estourou aqui o bicho Ali é onde dá pra domar esse magma hound aqui Se você tiver o item né No caso que eu não tenho Você pode estar fabricando o item Mas é só se você quiser completar todas as montarias mesmo Porque não tem nada demais também naquela ali não Vamos lá Derrubei o bicho Tá, vamos usar uma cura aqui Mas acho que nem precisava na real Enquanto isso Deixa eu olhar bem como que está o meu set Como eu disse faz umas duas semanas que eu tinha parado de jogar um Agora que eu estou voltando Tá, meu set está tudo mais dez Esse set tem o potencial de ir até mais vinte Minha espada não dá pra combinar essa espada aqui Tanto é que eu tenho essa outra aqui Só que eu acho que só valeria a pena usar ela se colocasse pelo menos um acima de mais dez Depois eu vejo se eu faço isso Depois eu vejo se eu faço isso Bom, curou então vamos pro boss E a gente se liga aqui Na hora que tem que desviar Eu normalmente passo por baixo dele Não sei se eu lembro qual que é a habilidade também Será que é isso? Flamme Articul É isso mesmo Pode ver que eu passei por baixo das pernas dele E ele deu ataque pro outro lado Ele também sumona esses bichos aí que explode né Claro que nesse level aqui tá bem fácil Mas toma mais cuidado Esse for level 15 que é o level da dungeon mesmo Vou pegar aqui as recompensas Beleza Então é isso aí Valeu, falou e até mais Tchau Tchau